Lohan, é o Candé chegando, finalzinho de jogo, Juan, abre jogo na esquerda com Neves, levantamento para a área, a chegada do Matheus, vai pintar o gol, chegou a Pinguim, penalti, e tem VAR, hein, e tem VAR. Aí para você no detalhe, Pinguim acabou empurrando o Matheus, marca da calma. Sem apelação, é penalti, é fazer e acabar o jogo. Ramon, a experiência do Candé, Ramon, para a bola, paradinha, bateu, Wellington, o Pinguim defende, a defesa do Pinguim, seria um gol da vitória do Candé. De novo, ó, deu paradinha, e o Pinguim foi lá e pegou. E vamos a 52, mais dois. Weaver, chegou João Marcos, na roubada de bola, para Totó. É o contra-ataque da Lusa, no último lance do jogo. Estamos chegando a 52, lançamento, aqui no meio. Rafael Silva, aí o toque Felipe Silva, derrubado, falta na entrada da área. A falta em cima, o Felipe Silva, o cabelinho. E o Totó é quem vai para a cobrança. Ali perto também o Caleb. É o último lance do jogo. Everton Totó, autorizado. Expectativa no café. Para a bola, Totó. No travessão, na volta, João Marcos. Gol da portuguesa. E o técnico Canário vai à loucura na arquibancada. Na cobrança perfeita de Everton Totó. No rebote do travessão. Aí a chegada do João Marcos. Deixando a sua marca de artilheiro. E aí o técnico, Valber Martins. E a alegria de João Marcos. Aí apita o árbitro. Final dramático no estádio do café. O técnico Canário agradece. Pinguim, o herói do jogo. Final. Estreia com vitória portuguesa 1-0 para o Cambé. Físderia com vitória portuguesa 1-0 para odoc snack code. Está realizada com vitória portuguesa 1-0 para o aburrida. ... Anom değ ... Obrigado.